Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, para mais um pouco de uma simples rotina aqui no campo. Já fiz um cuscuzinho aqui, olha só. Tá bem quentinho, chega tá fumaçando. Já passei aquele café e agora eu tô colocando margarina aqui no cuscuz. Olha gente, chega derrete. Hum, é uma delícia gente. Nós aqui amamos aquele cuscuzinho quentinho com margarina e aquele cafezinho delicioso, né gente? Então, bora lá gente. Hoje vou fazer aquela limpeza nas coisas. Já peguei aqui um paninho, já tô umedecendo aqui de produto. Para fazer aquela limpeza. E olha só o produtinho que eu vou usar hoje, gente. E aqui o paninho, ó, já tá no jeito. E já comecei aqui a fazer uma limpezinha nesse armário aqui desse quartinho. Não tá muito sujo não, é aquela limpeza de manutenção, gente. Como vocês já sabem, né? Eu gosto muito da manutenção. Que, ah gente, fica leve demais. Aquela rotina de limpeza ajuda demais, viu? Já passei aqui para a cama de madeira. Tô aqui tirando o pozinho que fica aqui. E fica com aquele brilho maravilhoso. Já tô aqui na sala, afastando aqui o sofá, gente. Para jogar aquela água, né? Debaixo aí, de trás. Onde fica o sofá. Para ficar tudo limpinho por aqui. E é isso aí, gente. Aí já joguei aquela água, ó, com detergente. Já tô puxando. Depois vou só secar e fica no jeitinho. E você que tá assistindo esse vídeo. Goste de conteúdo como esse. Já convido você a se inscrever no canal. Deixar também aquele joinha para fortalecer, tá bom? Então, desde já, agradeço a cada um de vocês. Desejo tudo de bom. Que Deus venha abençoar vocês grandemente, tá? Cada uma com seu jeitinho, né, pessoal? Então, coloquei aqui detergente. Aí, coloquei a água, né? Espalhei, ensaboei com pano. Hoje não vou enfergar com a vassoura. Porque não tem necessidade. Não tá muito sujo o piso. Só tem aquele pozinho. Que com o pano resolve. Então, já ensaboei tudo aí. Já puxei. Agora, coloquei a cera politriz. E tô secando aí o piso. Espalhando a cera, né? Dando aquela hidratada nesse piso. Fica bem brilhosinho. Fica bem satisfatório, gente. Para mim. Terminei lá na sala, gente. Aí, passei aqui para o quarto de Caleb. Tô aqui ensabuando. Fazendo o mesmo processo. Olha só. Dando aquela boa ensabuada aí com o pano. E é isso aí, né, gente? A limpeza transforma o lar. A limpeza traz vida para o lar. Traz uma paz maravilhosa. Sei que toda dona de casa sabe disso. Mas é uma coisa tão gostosa que a limpeza traz. Que a gente não cansa de falar, né, gente? Que satisfação maravilhosa. E é isso aí, pessoal. Bora limpar. Deixar tudo bem limpinho por aqui. E olha só, gente. Já tô finalizando aqui no quarto. Olha como já tá esse piso. Tudo ok. E olha só, gente. Já tô finalizando aqui, gente. É a limpeza aqui da cozinha também. Fiz o mesmo processo. Ensaboei tudo. Agora tô puxando a espuma com algo aí, né? Depois vou secar, vou colocar a cera. Vou espalhar. E vou fazer a limpeza aqui nas coisas, gente. Deixei por último hoje. Primeiro que fazer a limpeza do piso. Então, bora lá, né, gente? Finalizei a limpeza do piso e agora eu vou começar aqui pela mesa, gente. Fazendo aquela limpezinha diária. Coloquei aí o produto. Já vim aqui com o paninho. Tô passando. Tirando aqui os resíduos de comida, né? Que cai e fica na toalha. Gente, como é bom a limpeza. Como é bom limpar o nosso lar. Por mais simples que ele seja, né, gente? Seja simples ou luxuoso, não importa. A limpeza é importante. É vida. E quando a gente vê o piso assim, limpinho, gente. Brilhando. Tudo fresquinho. As coisas no lugar, tudo limpinha. Não dá vontade nem de sair de casa. Porque a paz que transmite a organização e a limpeza. Nos deixa muito tranquilos. Nos transmite uma paz maravilhosa. Uma tranquilidade sem preço, viu? É uma satisfação grande. E é isso aí, gente. Bora limpar nossa casinha. Bora cuidar nossa casa, nossa família. Porque cuidar da casa não é só limpar, né, gente? Mas é cuidar também dos que moram nela. Então, é isso aí, gente. Então, é isso aí. Finalizei aqui a limpeza. Coloque os areadinhos. Paninho limpinho aí, ó. Ok. Hoje, gente, foi dia de trocar os paninhos das coisas. Colocando aí os paninhos limpinhos, ó. Colocando aqui a plantinha no seu lugar. Isso aí, gente. Aqui, colocando o jarrinho na fruteira. Paninho aí no pegador da geladeira. Tenho esse hábito. E tudo ok. Então, bora lá ver o resultado, gente. Dessa limpeza e organização aqui. Olha, geladeira aqui, ó. Sem mancha, né? Aqui é um pouco escuro. Não dá pra ver direito. Mas, bora lá, né, pessoal? Ficou assim, sem mancha, ó. Paninho aqui no pegador limpinho. Aqui na bancadazinha do armário, ó. Sem pó. Coloquei o paninho limpinho aí também. Limpei as coisinhas. Organizei cada uma no seu lugar. E ficou assim, gente. Aqui na fruteira, ó. Ficou assim. Troquei todos os paninhos aí. Pariei os copos. Estão todos limpinhos. Sem pó, ó. Aqui também. Ficou nesse resultado. Gente, não esquece de deixar o like para fortalecer, tá bom? Então, agradeço a cada um desde já. E aqui ficou assim, ó. Limpinha aí a toalha. E organizado. Fiz uma limpeza aqui no quarto de Caleb também. Troquei os paninhos de cama. Coloquei esse limpinho. Uma limpezinha aqui no guarda-roupa também. Aqui nas prateleirinhas improvisadas. E ficou assim. Tapetinho limpo. Piso limpo também, ó. Ficou assim. Limpei aqui as cadeiras também. Fiz uma limpezinha aqui na estante, ó. E ficou nesse resultado. Cada coisinha aí no seu lugar. Muito satisfatório para mim, gente. Ó. Aqui ficou assim também. Tirei todo o pó aí. Ficou nesse resultado. Esse foi o resultado. Então, bora lá para a próxima tarefa. Gente, a tarefa é fazer uma limpeza aqui em um simples banheirinho. Já coloquei aqui água sanitária, sabão em pó no baldinho. E tô jogando aqui no piso. Vou dar aquela boa enfergada. Deixar aqui de molho. E lavar as outras coisas. Então, é isso aí, bora. Vamos fazer aqui essa limpeza. E deixar esse banheiro bem cheirosinho, como a gente gosta. E aí, bora. Finalizei aqui, gente, a limpeza do banheirinho. Tô aqui com um inubril. Colocando aqui para ficar aquele cheirinho gostoso. Também no piso. Também tô aqui colocando os tapetinhos. E ficou assim, gente, ó. Aí, no seu lugar. Coloquei aqui o do vaso, da tampa do vaso. Olha só, gente. Ficou assim. Um pouco tortinho aí do lado, mas tá bom. E esse foi o vídeo, pessoal. Agradeço a cada um que assistiram até aqui. E até os próximos, se assim o criador nos permitir.